E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje vamos entrar em mais uma discussão, porque somos pessoas muito inteligentes Então a gente vai conversar sobre assuntos inteligentes, hoje vamos falar sobre o mercado de games aqui no Brasil Porque eu vi uma notícia, uma matéria na verdade, que me impressionou um pouco E aí eu decidi estudar um pouco e eu achei que era um assunto interessante pra trazer pra vocês Que são envolvidos, envolvidos na comunidade dos games, que gostam de jogar videogame Que investem não só o seu tempo, mas também o seu suado dinheirinho em games E aí muita coisa aconteceu essa semana e aí eu queria realmente conversar com vocês Sobre o fato de que, será que é bom morar no Brasil e ser gamer? Um tempo atrás a resposta disso com certeza era não A gente sabia que nossos custos eram os mais altos com relação ao videogame e tudo mais Mas de uns tempos pra cá, digamos que algumas coisas tem mudado, tem se adaptado E aí a gente vai conversar nesse vídeo se realmente morar no Brasil sendo um gamer é algo bom ou ruim Bom, o que inspirou realmente essa matéria é o fato de que temos o The Witcher 3 mais barato do mundo Diga-se de passagem, é o meu patrocinador que vende a nuvem Eu vou deixar o link no topo da descrição aí O The Witcher 3 mais barato do mundo está na nuvem Bom, qual que é a parada, galera? O mercado de games, principalmente o mercado de games digital Está se adaptando às necessidades financeiras e na verdade às possibilidades financeiras de cada um dos países O que isso quer dizer? Por exemplo, a Steam A Steam adapta o preço não de acordo com o valor de exportação Ou seja, o valor nos Estados Unidos definido pela empresa é de 59 dólares, vamos dizer Em teoria eles teriam que converter esse valor e jogar pra Steam brasileira E você compraria o mesmo jogo da Steam americana na Steam brasileira Por cerca de 180 reais Um jogo digital de 180 reais é muito caro, é muito absurdo A Steam pra abocanhar mais o mercado Não caso a Steam, mas a empresa pra realmente conseguir aí realmente ganhar dinheiro em cima da venda de produtos digitais Ela adapta o preço, já que você não vai receber a mídia física, a caixinha, o CD Então eles adaptam esse preço, eles fazem o preço do jogo baseado no potencial de compra do brasileiro Então, por exemplo, esse desequilíbrio do dólar que estamos tendo atualmente não influencia um jogo em mídia digital Não influencia, por exemplo, The Witcher Quando Mortal Kombat foi pra ser lançado, acho que vocês se lembram que ele saiu por 200 reais E foi um alvoroço até a hora que o próprio Edmund foi lá e entrou em contato com o pessoal da Steam e tudo mais E o preço foi para 100 reais Ou seja, um preço muito melhor por um AAA, é um preço justo Afinal de contas, temos que entender que são jogos caríssimos de ser produzidos Demandam uma equipe muito grande Então, consequentemente, os lucros também precisam ser muito grandes Bom, aqui fica a torcida de um gamer pra que a moda pegue, né? Porque até hoje, se você for comprar um jogo de console Por exemplo, um jogo de Playstation 4 em mídia digital Você vai pagar ou 60 dólares, ou 200 reais na mídia digital Ou 240 na mídia física 240 na mídia física a gente até entende Porque tem toda a parte de taxação Tem a parte de que o nosso governo precisa roubar um pouco do nosso dinheiro Afinal de contas, o governo... Porra, como assim você não vai pagar taxa em cima de um jogo de videogame? O governo precisa da fatia dele Então, grande parte da alta do preço aí dos jogos, dos videogames Por exemplo, o Playstation 4 vem aí dessa mistura de lucro do lojista Importação, movimentação do produto E impostos altíssimos E aí geram jogos de 240, 250 reais para a Playstation 4 Agora, o que não faz sentido é a mídia digital ter o mesmo preço praticamente da mídia física Certo? Você paga 190 reais numa mídia digital na loja da PSN Não faz o menor sentido Até porque você precisa fazer o download Até porque existe toda uma logística por trás disso Que deixa a mídia física sendo sempre uma melhor opção A não ser... Apesar do fato de ser mais cara Normalmente ela é uma melhor opção E muitas vezes ela é a única opção Outra coisa que esses preços excelentes estão fazendo É a nossa trava de região, pessoal Sim, a Steam, por exemplo, já não aceita que se você morar em alguns países Você compre aqui no Brasil Por que isso? Porque o jogo lá nos Estados Unidos custa 60 dólares O jogo aqui no Brasil pela Steam O The Witcher, no caso Ele está custando aí cerca de 33 dólares Sacou? Então o americano compra na Steam daqui O jogo vai para a Steam dele normal Talvez no máximo com idioma trocado E ele consegue jogar o jogo dele pagando metade do preço Isso pode desequilibrar o mercado mundial de vendas de games Então isso cria a necessidade de se colocar uma trava de região Coisa que, por exemplo, não existe no Playstation 4 Se você conseguir comprar o cartão de dólares para a sua PSN E você colocar esses dólares Você consegue comprar o jogo de qualquer país do mundo E utilizar ele na sua conta principal Até existe uma parada ali de idioma O que é um pouquinho chato Porque você consequentemente vai ter que jogar o jogo em inglês Mas a parada é que você consegue É isso que importa O que eu levantei com este vídeo é Se no Brasil é um bom país para se viver sendo um gamer Eu honestamente acredito que a resposta ainda é não O nosso acesso é extremamente limitado As empresas finalmente estão começando a trazer algumas iniciativas melhores Então eu acho que abaixar o preço da mídia digital Apesar de acabar prejudicando temporariamente o mercado de mídia física Vai forçar com que esse mercado se adapte Outra coisa que assusta bastante também E por isso também que eu acho que não é bom ser gamer no Brasil É porque o nosso governo está de olho Eu ainda não sei o que eles vão fazer com relação às mídias digitais É óbvio que os impostos são muito reduzidos Aliás, eu nem sei na verdade se eles são taxados Provavelmente são taxados, nada passa sem taxação Mas eu acho que o controle da venda de mídias digitais aqui no país Ainda não consegue gerar um procedimento muito bom para eles Então eu não sei até onde a Steam causa gasto ou não Até onde o jogo digital da PSN gera impostos ou não Eu ainda honestamente não sei Fica a dúvida aí Eu acho que eu fico bem preocupado também Porque se a gente receber taxação em jogo digital Do mesmo jeito que ele é na mídia física Isso vai ser um problema absurdo Com certeza esse é um assunto para a gente discutir durante bastante tempo Mas eu realmente queria saber a opinião de vocês com relação a isso Queria saber se vocês acham que para um gamer é bom morar no Brasil Agora sabendo que está tendo essa queda de preço Por exemplo, que a gente vai ter o The Witcher mais barato do mundo Você acha que isso é uma tendência Você acha que isso vai acabar Como eu dei minha opinião Eu honestamente fico muito preocupado com esse tipo de coisa É muito legal saber que as empresas estão olhando para o Brasil Que o Brasil faz parte do plano das empresas Seja no caso da Project Red Que levou uma porrada de youtuber brasileiro lá para a Polônia Levou o Leon, o Dukage Nerd Levou o Jovem Nerd, o Azaghal Para conhecer o jogo, para fazer o pré-teste do jogo lá do The Witcher 3 E cara, é incrível como eles se importaram com a gente nesse momento Como eles estão olhando para o nosso mercado O próprio Mortal Kombat, quando veio com erro de preço aqui Eles foram e arrumaram Então os jogos estão vindo com os preços adaptados Hoje em dia, principalmente se você compra a mídia digital Vale mais a pena você comprar a mídia digital Aqui pelo Brasil, pela nossa Steam mesmo Pela nuvem A nuvem tem sempre promoções incríveis Do que você necessariamente comprar pelo exterior Ou seja, antigamente, há um tempo atrás Quando eu peguei o Play 3 Valia muito a pena você comprar aquele cartãozinho de dólar Você acessar a PSN Gring Você comprar o jogo ali com o seu cartãozinho Normalmente era mais barato Até porque também tem essa parada do dólar E o dólar ali estava a 1,60 Então se eu pagava 60 dólares em um jogo A taxa de dólar a 1,60 Era como se eu pagasse, sei lá, 120 reais Num jogo que aqui no Brasil eu pagaria 200 Então tinha essa vantagem Hoje em dia não tem mais Com dólar a 3 reais Um jogo de 60 dólares custa 180 reais Talvez venha sem a opção de áudio Talvez venha sem a opção de legenda Sendo que você pode comprar diretamente pela PSN Certo? Então ainda é um mercado muito delicado Mas é bom saber que algumas empresas estão se preocupando Ao mesmo tempo que é muito preocupante também Saber que a qualquer momento Nosso governo pode criar aquela barreira gigantesca pra games E a gente novamente se ferrar A gente teve já a Nintendo saindo aqui do Brasil Exatamente porque a logística das coisas E taxial era realmente bem difícil Então assim, é um país complicado A gente tá se desenvolvendo no mercado dos games E eu queria saber aí de vocês Então a opinião com relação ao potencial de ser um gamer E morar no Brasil O que você tem a dizer sobre isso E como eu já falei A noventa é o jogo mais barato O The Witcher mais barato do mundo The Witcher 3 está na nuvem O link tá aí no topo da descrição Caso você tenha interesse Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha O seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Vai ter conteúdo de The Witcher aqui no canal Com certeza Aparentemente o jogo tá bem legal Eu só realmente vou precisar Estudar um pouquinho o jogo Porque ele é bem difícil Eu acho difícil que tenha uma série também Porque o jogo tem mais de 300 horas Mas com certeza Pontualidade no conteúdo Teremos aqui Beleza pessoal? Até por aí Vamos terminando mais esse vídeo Se você gostou Não esquece de avaliar Muito obrigado por ter deixado até aqui Estou aguardando a sua continência E do seu lado Tamo junto galera Um abraço do Pati Até a próxima E valeu!